Dá o microfone. O público tá lá. Vocês chegam, vocês falam, vocês agradecem. A Globo faz uma homenagem ao diretor Breno Silveira, que morreu hoje. Super Cine apresenta Dois Filhos de Francisco, o filme de maior sucesso do cineasta e que emocionou o Brasil. É na região? É pelo Brasil todinho. Os meninos vão ficar conhecidos, beleza? Hoje, depois de altas horas... É o menino! Super Cine, em homenagem ao diretor Breno Silveira. Tchau, tchau.